It's Christmas time in Brazil e esse é o Garage Christmas 2020 15 bandas seleção mundial da garage aqui para vocês Aqui no youtube.com autoramas oficial É isso aí mesmo, esse sensacional festival feito no Brasil Vamos começar com a sensacional banda ultra cosmopolita King Salami and the Cumberland Tree Uma banda totalmente cosmopolita, são dois franceses, um japonês e um espanhol Que moram em Londres fazendo o som sensacional Uma das melhores bandas da atualidade Com vocês King Salami and the Cumberland Tree Oh, shh Eu estava falando algo sobre emoções E eu ouço que vocês, japonês, pessoas, vocês vão... Docky, docky Oh, shi-la Oh, shi-la Sink at a party and wait alone I think that a girl, girl, my boy I think that a girl said, let's make change Don't go, baby, I'm in football with me Yeah, she's got to shake Oh, she's got to shake And I deliver Oh, yeah Yeah Oh, yeah Música 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 We've never done this in a rake of salt We've done this in Japan People from Asia Are you ready to go to the bridge? Make it straight Let's go to the bridge Let's try it in the record store Tonight's your time to scream after me If the children want to follow If something happens, it'll be my fault Ladies and gentlemen, they should sound like this Hey, yeah, 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 yeah 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Que é minha forma de fazer tudo Vamos todos nos pôrmos JAPANESE E aí E aí E aí JAPANESE Com glasses Eu posso te ver E eu quero que você me repetisse Eu quero que você me repetisse E aí Olha só Eu quero que você me repetisse Música Música Ladies and gentlemen, arigatou! Esse foi King Salambi and the Cumberland Tree diretamente da Tower Records de Tóquio. E por falar em Tóquio, a próxima banda vem do Japão banda da nossa querida e fofíssima Sakura Sakura filha do Seiji do Guitar Wolf lançou aí pela Soundflat Records The Let's Go é o nome desse sensacional trio de garotas japonês com vocês no Garage Christmas 2020 The Let's Go Música 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 O que é o que é o que é o que é o que é? Oh, hey! Du du du! Oh, du 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 du! Oh, du 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 du! Oh, du 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 du! Ow! Hey! You know that much of them are called... Du du du! Oh, my God! Oh, my God! When did my boat... Oh, my God... Because I hit... Let's... Hell, it's so engagement... Let's son Rock'n-Law! I got boots on my day and I'm just ready for it I got boots on my day, my hair and the reversewyneth I got boots on my day and they wanna see? I can go... Amém. 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 E essas foram The Let's Goes no Garage Christmas 2019. 2020, e agora saindo do Japão, vamos até a Espanha, com esse sensacional do garagem, que se chama Los Retumbes essa banda gravante, pelo sensacional selo Family Spree Recordings da Espanha que maravilha, na bateria nossa querida Ana Sinclair é meus queridos com vocês, sensacionais Los Retumbes Eres idiota E se denota Eres idiota E se denota Não podes evitarlo Não podes remediá-lo Não podes disimular-lo Eres idiota E se denota 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 E aí 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 E aí